Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fale em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da lei Rouanet, etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda não está preocupada com a sua segurança nem com a economia. Então por que você vai serrar a fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Pensa um pouquinho sobre isso antes de bater palma porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Seguimos na mesma batida.